Professor de redação, que era o Mendes Ribeiro. Um dia ele chegou pra mim e disse, tem uma vaga na Zero Hora pra redatora e eu estou te indicando. Tu tem que ir lá fazer uma entrevista. Bom, caiu o mundo, né? Faces com a jornalista Lelei Teixeira. Eu me tornei uma militante política, pelo fim da ditadura. Eu tenho nanismo e ponto. A TVE era aquele sonho, assim, quero trabalhar na TVE. Faces, terça, 11 da noite. Faces, terça, 11 da noite.